Serão quatro dias de discussões sobre os desafios emergentes do século XXI e o papel do Estado na promoção de um modelo de desenvolvimento sustentável e socialmente justo. O Rio de Janeiro, que também vai sediar a cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, também é palco desse encontro paralelo. Para enfrentar os desafios e atender as necessidades da população, os bancos públicos terão um papel fundamental. No Brasil, o BNDES vai ser um dos protagonistas. O BNDES está entrando na periferia. Fizemos um edital, por exemplo, para as nossas favelas, um sucesso extraordinário dos centros culturais. Então, não pode ser só o BNDES, do asfalto e da zona sul. Vai ser do povo, vai ser da periferia, vai ser do camponês, mas vai ser da primeira infância e da terceira idade também. O Banco dos BRICS, comandado pela ex-presidenta Dilma Rousseff, também participa das discussões sobre as propostas de transformação mundial. Apoio conjunto às ações de enfrentamento às mudanças climáticas e financiamento das lutas contra as desigualdades são exemplos de bandeiras defendidas pelo novo Banco de Desenvolvimento. As condições globais de financiamento, além de reduzidas, são proibitivas devido aos riscos cambiais e às taças de juros elevados praticados nas economias centrais, que adotam, que colocam, aliás, em risco a estabilidade financeira. O espaço fiscal é crucial para garantir os recursos necessários para que os governos possam investir simultaneamente em ações de desenvolvimento em combate às mudanças climáticas. Transformação digital, futuro do trabalho no serviço público, transformação da educação, diversidade e inclusão também estão em debate. A ideia é reunir a visão de diferentes especialistas, nacionais e internacionais e sociedade civil, para que seja possível promover uma reforma na governança global, que possibilite mudanças urgentes na realidade. Combater a fome, enfrentar a extrema pobreza, promover dignidade climática e ambiental são urgências. Os saberes dos povos e comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, que são os que melhor cuidam das áreas verdes que nos restam e precisam da nossa cartilha, estão, sim, na nossa demanda cada vez mais dentro do Ministério da Guardade Racial e do governo federal. Isso é sobre diversidade e sobre reorganizar nosso olhar para que seja imprescindível a vida em comunidade. O evento, organizado em parceria entre os Ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o BNDES e os Ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, defende a cooperação internacional como o caminho para esse momento de transição. O Brasil está na presidência rotativa do G20 este ano e está pronto para liderar as ações voltadas para as mudanças necessárias. O estado do futuro que queremos é verde, digital e inclusivo, protegendo direitos e reduzindo as desigualdades entre pessoas e entre países em todas as suas dimensões e que enfrenta todas as formas de discriminação.